Olá, Tom! Isso é pra uma brincadeira do dia da mentira? Oi, Billy! O Danny e a Edna fizeram com você uma brincadeira do dia da mentira? O que você acha, Tom? Você consegue pensar em algo divertido pra também brincar com eles? O que você acha, Tom? 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 O que temos aqui? Um lançador de torta! Vai ser uma grande brincadeira! Parece que o Danny e a Edna estão trabalhando bastante! Eles nem vão perceber que a brincadeira do dia da mentira está se aproximando! Do alvo! Agora é a vez da Edna! Muito bem, Tom! Foi uma brincadeira divertida e muito saborosa também! Billy, você não acha que já foi o suficiente pro Danny e pra Edna? Billy, por favor! Era pra ser só uma brincadeira! Danny, Edna, corram! Vai atrás deles, Tom! Vai atrás deles, Tom! O Billy tá levando a brincadeira longe demais e tá assustando os amigos! A máquina tá fora de controle! Billy, o que você fez? Que bagunça! Que bagunça! Você pode ajudar a controlar a máquina? Tudo bem, pessoal! O Tom vai consertar isso! Vamos, Tom! Você consegue! Você conseguiu! E agora? Como vamos limpar tudo isso? Vamos lá! Que bagunça! Ah! É. É. Um aspirador de pó! Ótima ideia! Vamos limpar essa bagunça! Tudo bem, Billy! Todo mundo erra às vezes! Você se arrepende por ter levado a brincadeira longe demais, né? Danny, Edna, vocês perdoam o Billy? Que ótima ideia! Por que vocês não trabalham juntos, como uma equipe, e ajudam um tom na limpeza? A última! Protejam-se! Tom, você realmente é o mestre das brincadeiras! Aproveitem o lanche, pessoal!